Boa tarde, nesta edição do NH News você vai ver. Casa é consumida por incêndio em Lomba Grande. Em ação de conscientização no trânsito, Prefeitura de Itacoara coloca cadeiras de rodas em vagas do centro da cidade. Após jogo da final da Copa do Brasil, morador de Novo Hamburgo é assaltado durante a rastão. E ainda começa nesta madrugada a Operação Viagem Segura da Revolução Farroupilha. Quinta-feira, 19 de setembro. O NH News está começando. Uma casa foi totalmente destruída pelas chamas na manhã desta quinta-feira em Lomba Grande, bairro rural aqui de Novo Hamburgo. Aos bombeiros, um dos moradores da residência disse que havia ligado um lampião e quando retornou para casa o fogo já havia consumido o imóvel. No local haviam máquinas. Os bombeiros receberam o chamado por volta das 8h20 da manhã e seguiram para a rua João Vendelino Machado com dois caminhões. O combate levou cerca de uma hora e meia. Apesar do estrago, ninguém se feriu. Motoristas e pedestres que transitaram pelas ruas centrais de Itaquara entre ontem e hoje se depararam com diversas cadeiras de rodas colocadas em lugares reservados para veículos. As cadeiras fazem parte de uma ação que integra a Semana Nacional de Trânsito. Oito cadeiras foram colocadas em pontos do estacionamento rotativo. Para chamar a atenção, cada cadeira de rodas colocada nas vagas recebeu frases geralmente usadas pelos infratores para tentar justificar o desrespeito ao parar em uma vaga reservada. A ideia, que partiu do secretário municipal de Trânsito da cidade, Lourival Rosa, teve como inspiração uma campanha realizada em Marília, no interior de São Paulo, há pouco mais de cinco anos. Segundo ele, o objetivo da ação é conscientizar a população, especialmente reeducar os motoristas, no que diz respeito à importância de respeitar os locais reservados para deficientes e também idosos. A ação aconteceu na principal rua de Itaquara, a Júlio de Castilhos, e também em vias transversais. Atualmente, no estacionamento rotativo da cidade, existem 30 vagas para idosos e 13 para cadeirantes. Em uma noite sem inspiração, nesta quarta-feira, o Inter teve uma atuação ruim e acabou perdendo para o Atlético Paranaense por 2 a 1 dentro do Beira Rio. Os torcedores fizeram a sua parte e lotaram o estádio, que recebeu o maior público desde a sua reforma, com 50.355 torcedores. Mas acabaram saindo do estádio antes mesmo do apito final. O Furacão, que já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, faturou de maneira inédita a Copa do Brasil. Após a derrota, algumas ações de vandalismo acabaram acontecendo no Beira Rio e também em outras regiões de Porto Alegre. Um morador de Novo Hamburgo, de 34 anos, foi uma das vítimas de um arrastão cometido por criminosos instantes depois que torcedores começaram a deixar o estádio Beira Rio. Três homens armados teriam aproveitado a lentidão do trânsito no entorno do estádio para assaltar os motoristas que estavam pelo local. Um dos homens teria se aproximado do carro da vítima, batendo contra a janela e roubado dois celulares, cerca de R$ 1.800 e também um relógio. O homem fugiu em seguida, se misturando ao público. O homem que foi vítima do assalto procurou a polícia na manhã desta quinta-feira para registrar a ocorrência. E amanhã vai ao ar o último episódio da série Criançada Farroupilha. A série mostra em vídeo a tradição viva nas crianças. Para o especial Criançada Farroupilha, nós convidamos a Luísa Barbosa, de Sapiranga, para apresentar algumas das tradições gaúchas. Ela foi ao encontro de crianças que mantêm o tradicionalismo vivo e visitou o seu CTG do coração, o Guapos do Itapuí, em Campo Bom, e também a Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, em Novo Hamburgo. Oi, gauchado! Sou a Luísa Barbosa. E nessa série de reportagens, eu vim aqui mostrar para vocês que a nossa cultura e a nossa tradição gaúcha permanecem vivas em cada uma dessas crianças que mostraram a nossa cultura gaúcha para todos vocês. Seja cantando, declamando, dançando, falando um pouco da fábrica de canteira. E eu espero que vocês gostem. Eu me preparo com muito amor e carinho. Beijão! Os quatro episódios publicados ao longo desta semana estão disponíveis no site do Jornal NH e também em demais jornais do Grupo Sinos. E a repórter Mirim, da série Criançada Farroupilha, Luísa Barbosa, é uma das atrações do acampamento Farroupilha de Sapiranga. Luísa se apresenta logo mais às 8 horas da noite e é uma das grandes atrações do evento. Considerado um dos maiores do estado, o acampamento Farroupilha de Sapiranga tem 88 piquetes instalados formando a grande cidade crioula do Parcão. O acampamento tem entrada gratuita e as atrações seguem até domingo, dia 22. E começa na madrugada desta quinta-feira e se estende até a noite de domingo a Operação Viagem Segura da Revolução Farroupilha. Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Comando Rodoviário da Brigada Militar, DETRAN e Polícia Civil vão estar mobilizados nas estradas para alertar os condutores sobre comportamentos que potencializam o risco de acidentes no trânsito, como embriaguez ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas e também o não uso do cinto de segurança. Segundo o DETRAN-RS, o feriado de 20 de setembro tem uma média de 6,24 óbitos por dia, o que corresponde a uma morte a cada 3 horas e 51 minutos aproximadamente. No ano passado, ocorreram 20 acidentes fatais que resultaram em 21 mortes em 5 dias. Então, não esqueça, dirija com cuidado, use o cinto de segurança e se beber, não dirija. E o NH News de hoje termina aqui. As notícias desta edição estão disponíveis no site do Jornal NH. Você pode acompanhar também o nosso conteúdo através das redes sociais. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e assista antes todos os vídeos do Jornal NH. Nós voltamos na segunda-feira com mais notícias aqui da região. Obrigado pela sua companhia. Um ótimo feriado de 20 de setembro para você. Tchau! Legenda Adriana Zanotto